Música Babinho e Joyce são a Coca-Cola Pode ser que eu vá viajar Nesse navio Não sei, não sei, não sei Pode ser, pode ser, pode ser Não sei Cenas de terror e tensão Fuga na terra, tira no céu Televisão, o futuro será Babinho e Joyce são a Coca-Cola Babinho e Joyce são a Coca-Cola Acho que eu já vou embarcar Nesse navio Bagdá Província de Cali Boca do Tigre Beira do abismo O futuro será Beira do agosto A Coca-Cola O futuro será Babinho e Joyce são uma Coca-Cola Acho que eu já vou embarcar nesse navio Não sei, não sei, não sei Pode ser, pode ser, pode ser Não sei Cenas de terror e tensão Fuga na terra, tira no céu Televisão, o futuro será Babinho e Joyce são uma Coca-Cola Babinho e Joyce são uma Coca-Cola Acho que eu já vou embarcar nesse navio Magda, província de Cali Toca do tigre Beira do abismo O futuro será Aaaaaaah A CIDADE NO BRASIL